Música Muito bom dia, muito boa tarde da Nual Jornal Fábio Tudo, se puder, seja todo mundo bem-vindo para mais uma audição Bom dia, Dominó, bom dia a toda a minha equipe do Fábio Tudo, se puder, bom dia, meu São Sebastião Silêncio de Paixão, então vem comigo que tem notícia quente E vamos iniciar o nosso jornal de hoje falando de sapo Quem nunca viu um sapo não, Dominó Tem aquele sapo que invade a casa da gente sem permissão nenhuma Não pede licença, não tem educação, já invade a casa da gente Tem gente que faz mal o sapo Tem gente que vê um sapo, é a mesma coisa de ver o cão Tem gente que bate no sapo, mete sal no sapo O que fazer? Esse sapo não faz mal a ninguém Ele foi para tua casa, obviamente para fugir, seja lá de alguma coisa que quer Pega ele, você ligou Pô, tu viu um sapo na tua casa? Tu quer fazer algo do bem? Pega o bichinho, seja com a bolsa, seja com a lua Bota o bichinho no meio da rua Ou bota no mato, onde ele possa seguir a vida dele sossegadamente Mas tem gente que não pensa assim mesmo Tem gente que vai, pega o sapo, mete a pancada no sapo O bichinho não está fazendo raiva a ninguém Não faz mal a ninguém Não mexe com ninguém Só porque foi para tua casa Mas é o seguinte O mundo dá volta O sapo de hoje, o sapo de 2022 Toma a porra toda na mente E o mundo dá volta, sabe por quê? Me dá a imagem desse sapo fazendo academia Essa é a imagem desse sapo fazendo academia Levantando peso mesmo Com acima sapo que você consegue Levanta esse peso aí Para ficar mais forte Para dar porrada em um humano safado Que se acha mais que todo mundo aí Olha aí Olha aí Levantando mesmo Não está nem aí Ancho, ancho Quem se acha é ele Cola aqui, meu dominó E tem muita gente aí Que inventa desculpa para não fazer exercício Isso é muito bom para a saúde da gente Para o corpo da gente Para a cabeça da gente Muito bom Tem gente aí que recusa a convite Foram, vamos para a academia Não vou não Foram, vamos correr Vou não Foram, vamos fazer esvoo Não, recusa Você é um covarde Que foge das tuas atividades Você é um covarde Que nunca vai fazer nada na vida Você é um covarde Que nunca vai se levantar Da porra do teu sofá Da tua zona de conforto Para ir para a luta Porra Eu sempre digo Se você não nasceu Para lutar Você nem mereceria ter nascido Você ocupou o lugar De um vencedor Porra Aí fica batendo no sapo Metendo porrada no sapo Metendo no sapo No sapo Porque é pior que sapo Porra Eu menino esse sapo aí Está na luta Está na academia Focadão ali Não dá nem aí Foda-se A opinião dos outros Você pegou o Draco? Foda aqui Tem muita gente Que é pior que sapo Não vale porra nenhuma Que não tem Humildade por ninguém Que não tem Amor pelas pessoas Que quer ser mais A verdade é Tem muita gente Que é pior que qualquer animal Eu digo Meu mal vivo Não tem nem aí Foda-se Tem muita gente Que se acha O bambambam Odeio pessoas assim Você ligou da minha Odeio pessoas assim Porra Quanto mais uma Não tem Isso é dano Poxa Que ame Odeio pessoas assim Odeio pessoas assim Odeio pessoas assim Odeio pessoas assim